No vídeo de hoje os melhores micro-ondas custo-benefício, então se inscreve aí sem delongas, sem enrolação. Vamos lá, primeira conversa que eu vou ter, tá? Esse micro-ondas aqui é o da LG, o modelo MS3095LR, tem um bom custo-benefício, no anúncio ele tem 30 litros, mas esses 30 litros não nos interessam, nos interessa o volume útil. Aqui esse modelo tem 17 litros de volume útil, isso significa que ele tem um espaço útil bacana, não é dos maiores da categoria, tem muito micro-ondas de 30 litros que tem 20 litros de volume útil, ele poderia ter uns 2 ou 3 litros a mais de capacidade, tá? Não adianta ter 30 litros e não ter essa capacidade, porém, e não ter uma capacidade de 20, né? Então, peca um pouco nessa questão, porém tem os pontos positivos, ele da sua categoria é um dos que tem a melhor durabilidade, o design dele é perfeito, ele é lindo, tá? Ele dura bem, ele gasta pouco energia elétrica, ele tem 800 watts de potência que funcionam muito bem, não é uma potência que vai deixar você na mão, tá? Eu vou deixar também as dimensões dele na descrição, pra você ver o tamanho, pra ver se ele cabe bem na sua cozinha e tal. Ele também tem um revestimento limpa fácil, que ajuda bastante a não deixar o micro-ondas amarelado, então você passa um paninho e ele é fácil de limpar. Por ser um produto durável, por ser um produto na faixa dos 540 reais, vale a pena sim abrir mão de 2 litros de espaço útil, né? E não ir com o concorrente, porque realmente é um micro-ondas da LG moderno, bonito e com custo-benefício muito bom, na minha opinião. Vou deixar o link na descrição pra você conferir. Outro modelo aqui que eu recomendo é o Toshiba, tá? Esse modelo aqui é o Smart Plate de 35 litros da Toshiba, 35 litros da Toshiba, tá? Aqui nós temos um espaço útil também, é um pouco melhor, tá? Mas olha só, ele tem 5 litros a mais, na capacidade geral ele fala sobre 35 litros, né? Quando você compra ele é um micro-ondas de 35 litros, porém o espaço útil, o que cabe nele são 20 litros. Então, ainda assim, né? Ele é bem maior pra caber 20 litros, né? São 5 litros a mais de tamanho geral pra caber 5 litros, né? Dentro do micro-ondas. Então, é um espaço útil bacana. Se você ler 35 litros, você vai achar que ele é maior do que realmente ele é. É um custo-benefício legal, é uma marca também que faz micro-ondas de qualidade, tem uma potência também bacana, gasta pouca energia elétrica. E no preço hoje, de 250 reais, é um micro-ondas que você pode ir sem medo, porque tem uma qualidade comprovada, tem bastante reviews positivos. A Toshiba sempre faz produtos de qualidade e melhorou muito nos últimos anos. Então, é uma empresa séria, é uma empresa com uma qualidade comprovada, tá? E eu vou deixar também as dimensões do produto. E aqui nós temos um pouquinho mais, um pouco mais de gasto de energia, mas um pouco mais de potência. São 1.150 watts, tá? Então, o da LG ainda é mais econômico, tá? E eu vou deixar as dimensões do produto e o link na descrição pra você ver se cabe certinho na sua bancada e tal, aí na sua casa, né? Lembrando que eles não são de embutir, tá? Embora eu tenha falado bancada. E aí nós temos o Filco, que ele é muito bacana. PME31. Muito bonito, tá? Todo em inox e tal, o acabamento parece bem bacana pelas descrições, tá? As dimensões ali eu passei na tela, você pode pausar pra dar uma olhada. É um revestimento moderno, um design moderno, 580 reais. Aqui nós temos um dos melhores espaços úteis da categoria. Então, a gente tem esse ponto aí. Nesse ponto, né? O Filco, ele tem 21 litros. Embora o tamanho geral dele seja de 30 litros, cabe 21 litros no espaço interno. Isso é muito bom. Ou seja, no microondas cabe muita coisa dentro, tá? E não ocupa tanto espaço na cozinha. Enquanto os outros tem que ocupar 35 litros de espaço pra caber 20, ele ocupa apenas 30 e cabe 21. Então, nesses termos, ele é muito interessante. Muito interessante. É um produto que vende muito, por isso tem algumas reclamações, estragou algumas reclamações, mas, no geral, ele é um produto que tem bastante elogios também. Como ele vende muito, ele é muito popular, vai ter os dois pontos, né? Porém, a Filco tem uma assistência técnica que funciona bem. Se você já gosta de produtos da Filco, esse microondas, pela beleza e pelo custo-benefício, com certeza, vale muito a pena. Eu vou deixar os links na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui!